Eu vou te pegar, eu vou te pegar lá bebê, Hulk cabeçudo Não, Hulk cabeçudo não, eu não consegui me pegar, eu não falei de você, tchau Meu Deus, galera, o bebê aranha tá sendo perseguido pelo Hulk Big Red Vamos ver o que vai acontecer, parece que o bebê conseguiu fugir do Hulk E ele tá indo pra um lugar que ele nunca imaginaria ir Pra onde ele está indo na verdade, um lugar muito secreto Vamos acompanhar essa aventura e já deixa o like É verdade, bebê Sonic, na vez que vocês chegaram aqui, eu estava me botando a boca, bebê Robin É verdade, gente, não desconfiem de mim, eu estava correndo do Hulk com a cabeça gigante E aí eu consegui me esconder a tempo, mas quase que ele me derrubou a saga Cadê criança? Cadê a sua? Meu cabeçudo, não consigo olhar pra baixo, quem fez isso comigo é muito horrível Vou sentar aqui, vou sentar aqui e vou ficar esperando crianças Galera, olha os bebês escondidos atrás dele, mas peraí, a gente tem que descobrir o que que levou o Hulk a querer caçar essas crianças E por que que ele ficou cabeçudo? Os bebês estão olhando pra ele e o Hulk não consegue ver, isso é sensacional O que a gente faz agora, tropa? Voltou no tempo agora Bebê, bebê, você tem certeza que vai fazer isso com meu pai? Claro, eu tenho aqui uma granada e eu vou jogar bem nele Peraí, galera, peraí, peraí Olha lá, o Hulk tá no cemitério e o bebê quer jogar o que nele? Peraí, eles estão olhando, não, não, eles não podem trollar o grandão O que que o grandão tá falando? Não acredito que eu sou coveiro, agora eu tenho que cuidar dos estômulos Os próximos que eu vou enterrar aqui vai ser os bebês Galera, jogou um gás nele Meu Deus do céu, o que vai... Olha, o Hulk começou a dar uma entortada Eu acho que ele vai virar o Hulk cabeçudo Cabeçudo Peraí, Hulk, você vai tomar isso Peraí, porra, porra Vamos correr, gente, vamos correr Pra tudo faz sentido Galera, ele virou um Hulk cabeçudo Esse bebê aranha tá pras picas Olha o que ele fez, galera Mano, por isso que o Hulk tá correndo atrás dele Vamos ver o desenrolar da nossa história agora Ah, 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 Hulk Hulk o quê? Hulk cabeçudo Aquelas crianças me pagam Vou acabar com elas Vou persegui-la Ai, mas a gente não deveria ter feito aquilo com meu pai, ô, homem alhônia Ah, cala, bota, bebê Hulk Mas é um porcalhão O seu pai não deixou a gente ir pra resenha da Joana Então ele tem que virar Olha, pra se reconciliar Nós deveríamos ir lá em casa Comer um bolinho que a minha mamãe tá fazendo O que você acha? Faz, 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 faz A sua mãe é coleira Ah, ah, ela joga bola e faz bola Ih, então ela deve saber fazer um bolinho de farabuês e amêndoas Vamos ver Peraí, os bebês estão na estrada O que que tá acontecendo? Ele pede uma olhinha que vai deserrubar aquele carro Peraí, o bebê aranha tá com a ideia mirabolante de roubar aquele carro De detetização Tem uma mulher ali Será que aquele carro é dela? Vamos ver o que o bebê aranha vai fazer Calma aí Já tenho uma ideia Tenho uma ideia A moça tá me jogando no mato A gente vai ter que investigar de varalhinho E tentar pegar o carro Olha só A bebezada tá querendo fazer essa arte Esse bebê aranha Comenta aí se ele não é o mais ardeiro de todos Galera Vocês têm certeza que eles... Eles tão entrando no carro Pra ir na casa do Hulk Galera, peraí Será que vai caber todos? Meu Deus Sobrou um bebê Um bebê Sonic de fogo O bebê aranha passou em cima da moça Galera, não é possível Agora eles vão pra casa do Hulk Mas parece que eles tão indo pra direção errada Porque a casa do Hulk até onde eu lembro Era pra... Ah, o bebê aranha tá fazendo só a curva, galera Olha só E agora... Será que ele dirige bem? Vamos ver esses bebês lá dentro Olha o jeito que esse festinha dirige Ele nem vê o que está pela frente dele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eles chegaram na casa do Hulk Agora eles vão ter que comer o bolo Peraí, peraí O Hulk tá ali Para aqui, para aqui Antes que eles percebam O Hulk tem dois Hooks Um socado na terra E um paradinho ali, galera Acelerando todos os quilômetros por hora Meu Deus do céu Peraí O bebê é o Hulk Ele tem moral com o seu pai Então ele vai conversar Para que o bebê aranha passe por trás Ai, meu Deus do céu Os bebês tão vindo junto Começa com ele Começa com ele Vai, vem, vem O bebê Hulk vai continuar com seus amiguinhos Mas eu acho que seus amiguinhos vão ficar para fora E eles conseguiram entrar na casa do Hulk Com o código Agora só basta Peraí Eles não encontraram a mãe do bebê Hulk ainda Será que ela está lá em cima? Bebê, vamos lá ver a mamãe que fez o bolo O bebê aranha está trolando a galera que eu sei Eu acho que ele está dando uma armadilha de choque neles Agora eles vão atrás da mamãe do bebê Hulk Para tentar achar o bolo que ela deve ter escondido Cadê o bolo? 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 Mamãe Peraí Minha mamãe não está aqui Eu acho que ela está em uma sala secreta Ai meu Deus Onde é que fica na sala secreta o bebê Hulk? Não é possível Ela está na sala dos prisioneiros Vocês não viram essa sala ainda? Agora vocês vão ver Porque o bebê Hulk parece que está tramando contra o bebê aranha também Eles chegaram na sala secreta Onde precisa de um código e o bebê... Amiga, sabe? Chegando Será que ela está ali embaixo com o bolo? Que fumaça vermelha é essa que tem ali galera? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não É um lugar onde eles não conseguem descer Mas peraí Olha o que tem na outra sala Bebê, olha ali Olha É o bolo É o bolo de ali A gente pode passar pelo cantinho aqui Quer ver? Aí Para Conseguiu Conseguiu? Nossa, que olhe O bebê aranha não conseguiu passar Mas agora a rapaziada toda Ele passou A rapaziada toda vai vir comer o bolo Mas eu acho que isso é uma armadilha Cadê a mãe do bebê Hulk? A rapaziada toda daqui feliz para comer o bolo Mas peraí Quando eles menos esperam Um barulho estrondoso acontece E eles olham para fora E eles olham para fora É a mulher Hulk Ela prendeu eles com grades mais reforçadas e eles não conseguem sair pelo canto galera O que você vai falar? O que você vai falar? Olha só Será que ela ficou brava porque eles trollaram o Hulk? Bem feito crianças Agora eu provei o meu valor Vocês estão presos aí dentro E eu capturei todos os bebês Ela prendeu todos os bebês porque eles trollaram o Hulk Bem que eles mereceram Olha só Ela é Ela perdeu até o próprio filho Eu espero que vocês tenham gostado E essa aventura deu loucura Beijo, tchau